Prosseguem as obras da construção de duas quadras aqui no Lago São Fernando. Aquela de grama e essa aqui parece que é sintética. E lá na frente o Maico Dida e o Serginho. E aqui nós estamos com o Maico Dida. Maico Dida, você está sendo um dos coordenadores dessa construção? A gente trabalha ali no ginásio da Vila, coordena o ginásio. A gente está dando uma obra para o pessoal aí. O que nós vamos ter aqui, Maico Dida? Aqui vai ser uma verba que foi destinada. Vai ser a mesma quadra, a mini quadra de society que tem lá no centro, vai ser aqui no São Fernando. Essa que estão fazendo aqui agora? Exatamente. Aqui vai ser essa arena. Vai ser revitalizado o lago também, vai ser feito novamente a ciclovia de pedestre, o pessoal fazer a caminhada. O campo vai revitalizar também e vai ter uma quadra de areia. Aqui bancada também vai ter uma quadra. Um melhor a jardinamento, melhorar a ciclovia, essas quadras e aqui vai ser bem iluminado à noite? Vai, vai ser iluminado. Aqui já vem, junto com a verba, já vem a iluminação aqui, né? Aí futuramente vai discutir a iluminação do campo, né? E vai ser colocado ainda os postes das lâmpadas. É uma obra que o pessoal do São Fernando aqui estava esperando há muito tempo, mais de 15 anos, né? Aí o doutor Luiz Francisco, ele falou, não, vamos fazer lá para a população que lá merece, né? E está sendo dado o início agora aí. E parece que o povo passa aí, parece que está todo mundo feliz, né? Passa. A molecada, a rapaziada. Na verdade, não estão acreditando, mas a obra está aí. Não, está aí para ver, né? É. E o Rolando só tem a ganhar, né? Ô, claro. O Rolando está indo para frente agora. Nossa, e esse, e eu sempre falei, Maico Dita, que esse lago nosso aqui, ele tem o potencial para ser mais bonito que o Lago Igapó. Exatamente. É só investir. Exatamente. Só investir. Pode fazer uma matéria agora lá, você já viu o lago lá atrás, a iluminação, o arbusto, né? Vai ficar muito bonito. Realmente vai ficar melhor que o Lago Igapó. A Holândia merece, sim, está sendo trabalhado para isso, né? E é muito melhor você praticar uma caminhada, um cooper, contemplando um lago, respirando o ar puro das árvores, né? Exatamente. Exatamente. E fora que... As vantagens são múltiplas, né? Uma benfeitoria dessa aqui, numa região dessa, vai incentivar o nosso jovem a praticar o esporte. Aí com o tempo o pessoal já começa a vender água de coco aqui em volta, né? Sorvete. É, porque os comerciantes vão começar, vai ser chamada a atenção deles para cá, né? Então, parabéns a você, a toda a equipe e ao prefeito Luiz Franciscone. Exatamente, seu secretariado, né? Obrigado, um abraço, hein? Boa sorte. Falou, Fernão. Ah, rapaz. Rio, de abertura, né? Claro. O que você precisa que arrasse o ponteiro? Tchau, Fernandes. Aqui mais uma etapa dos serviços. Aqui próximo da ciclovia, alguns trabalhos também de ajardinamento. Estamos encerrando por aqui esta matéria. Se vocês gostarem, por favor, deem um like, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal. Um abraço, até a próxima.